Olha aí galera, a ponte da Pirapora aí, acabou de cair a ponte da Pirapora, ó Olha aí ó, tá afundando, a ponte tá cedendo, ó Pra quem disse que não ia cair, ó Tudo estralando É um perigo aqui galera, viu, ó Ainda bem que parou os ônibus, né Cedeu aí a ponte da Pirapora e caiu, olha aí, ó Caiu a ponte A ponte da Pirapora acabou de cair, ninguém passa mais Tá um cedo, o prefeito não vai ajeitar essa ponte Daqui a 10 anos ele é ajeita A ponte improvisada